Ora, uma das formas mais fáceis de copiar o track GPS para dentro do vosso dispositivo é irem dentro do site do Garmin Connect, na página principal, vão à secção de treino, percursos, a seguir mostrar tudo, para verem os percursos todos, selecionam o percurso que pretendem transferir, de seguida, nestes três pontos aqui em baixo, fazem transferir ficheiro GPX, quando tiver terminado o download, abrem a pasta para onde foi feita a transferência, dentro da pasta para onde foi feito o download do ficheiro GPX, clicam em copiar, vão à pasta new files do Garmin, e colam o ficheiro que copiaram e que tinham transferido anteriormente. Esta é a forma mais fácil de fazer através do computador. A seguir vamos ver como transferir a partir do telemóvel via Garmin Connect. Depois de emparelhado o vosso dispositivo GPS com o telemóvel, abrem o Garmin Connect. No menu, no canto superior esquerdo, selecionam os treinos, de seguida percursos, na lista de percursos escolhem aquele que querem transferir, quando o percursos abrir, vão ao canto superior direito, aos três pontinhos, e clicam em enviar para dispositivo. De seguida, selecionam o dispositivo para o qual querem enviar, e pronto, está feita a transferência. Tão simples quanto isto. Peço-vos que deixem a vossa opinião sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. E se tiverem alguma dúvida sobre os temas aqui abordados, por favor, não hesitem, escrevam e terei todo o gosto em responder-vos.